Há cerca de dois anos, quando a atual direção do Clube de Canoagem Scalabitano tomou posse, encontrou uma coletividade numa situação de quase letargia. Atualmente, é um dos clubes mais assíduos no calendário de provas da Federação e orgulha-se de já ter arrecadado vários títulos a nível regional e nacional obtidos por jovens atletas. A realidade do clube hoje em dia é completamente diferente daquilo que era há dois anos atrás, quando esta direção tomou posse, passámos de uma realidade da canoagem ser algo pontual para alguns miúdos que vinham à Ribeira, nomeadamente muito apoiados no desporto escolar através da mão do professor João Carvalho, e passámos a ser hoje em dia um clube que está na rota da canoagem nacional. Somos reconhecidos já a nível nacional como o clube que mais assíduo é em todas as provas. Fazemos todo o calendário, quer de mar, quer de rio, quer mesmo de pista. Portanto, garantimos cerca de 40 provas por ano. O clube tem cerca de 45 sócios ativos. Nem todos treinam habitualmente, mas digamos que o número que está aqui hoje presente é normalmente o número de atletas que estão em treino. Cerca de 15, 20, pode variar, porque há uns que não vêm sempre. Há atletas veteranos, há atletas em treino mais intenso. A treinar um núcleo, mesmo que podemos dizer a fazer competição com algum nível, teremos 10 atletas. Em termos de condições para a prática deste desporto aqui em Santarém, como é que qualifica? Bom, a água está aqui, o rio é fantástico. Claro que os acessos podiam ser um bocadinho melhores, mas têm vindo também a ser melhorados. Claro que podia estar aqui um equipamento montado que permite-se criar aqui alguma retenção de água que normalizasse aqui mais o caudal, mas isso também são coisas complexas. De maneira que isto funciona perfeitamente. Neste momento temos balneários, temos um estaleiro e estamos em vias, em articulação com a junta de freguesia, de construir um outro estaleiro de maior dimensão, mais perto da água, que é essa a grande questão. Quanto mais perto da água tiver a canoagem, melhor. Neste momento a nossa maior dificuldade é a acessibilidade à água. Nós estamos bastante longe da água e quando vocês tiveram a oportunidade de presenciar, para mim trazer um barco não é problema. Eu pego um barco e meto as costas, mas os miúdos mais pequeninos têm imensa dificuldade e não o conseguem fazer. Portanto, tem que haver sempre duas ou três pessoas a conseguirem ajudar os miúdos. A distância ainda é alguma, o que dificulta e muito também a entrada dos próprios miúdos. Muitas das vezes nós sentimos que perdemos alguns atletas que vêm experimentar, só que o simples facto de eles não conseguirem autonomamente terem acesso a trazer o seu barco e a fazer e o desporto e inviabiliza a continuidade deles. Projetos futuros para o Clube de Canoagem. Planeamos melhorar as instalações, sem dúvida, esse é o ponto prioritário. Continuar a manter, a assegurar a nossa presença no calendário nacional. Voltar a trazer a Santarém provas do calendário nacional da Federação Portuguesa de Canoagem é um dos grandes objetivos. O ano passado já o fizemos com uma prova com a Taça Regional de Maratona, a Taça José Maurício, em homenagem ao nosso sócio fundador, que fizemos aqui, que foi um sucesso. Há dois anos atrás também fizemos o Campeonato Regional de Velocidade, só que para a velocidade do nosso rio não permite, utilizámos a barragem de espetudos e infelizmente pediram-nos, a Federação pedir para nós voltarmos a revisar o ano passado, só que infelizmente as condições na barragem não permitiram que nós o fizéssemos. Portanto, assegurar pelo menos uma ou duas provas do calendário nacional, se nos for concedido e aumentar o índice de competitividade dos miúdos que estão no clube, tentar lhes dar melhores condições, tentar melhorar os equipamentos, especialmente os equipamentos náuticos, como tiveram a oportunidade de ver, os nossos barcos, a maior parte deles já são todos maiores de idade, já foram à tropa, temos embarcações com 30 anos à vontade e que não são as condições ideais para a prática de um desporto com um índice descompetitividade tão elevado. O que é que gostas mais na canoagem? Gosto de ganhar medalhas, mas também gosto de ir rumar. E no teu caso? Eu gosto de tudo, mas o que eu mais gosto é de conviver com os amigos, fazer assim corridas, o que é o mais rápido e estamos aqui muito divertidos. Por que é que escolheste este desporto? Achou interessante, vim cá experimentar e decidi continuar. Não tem receio de entrar na água? Não. Na primeira vez tinha, mas agora já não. Eu nunca tive porque eu vou dar água, simplesmente adoro. Por isso, eu adoro estar aqui. Então, fico aqui, mas já não ahi. Eu mostro o tempo, mas perna hä... Eu acho que eu vou dar água. Eu vou dar água, mas não adoro. Fico aqui e eu vou dar água. Fico aqui? Obrigado.